E aí, cadê ela? Gente, a gente tem um tempo que não faz vídeo desse neném, gente. E aí, meu filho? Isso aqui é a Magali, gente. Magali, né, Magali? E aí, Magali? Vamos lá, meu filho. Vem cá, rex. Ah, o rex tá grandão, gente. O rex tá grandão. O gato não sabe brincar, como ordena ele, ele chora. Olha o tamanho desse rex. Nem tá parecendo um pinche tão gordo que tá, gente. Olha a gordura. Acho que tá lindo, gente. Ah, Lara. Lara. E aí, Lara. Hey, Lara. Hex. 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 A mamãe é com ciúme. Com ciúme. Com ciúme. Com ciúme. E o meu bem? É o meu bem. E o meu bem? Vamos lá. Vamos andar. Meu 판? Cadê o meu bíblio? Beleza lá dentro. Dê no bíblio. A Lara. Lara. A Magali. E maga, e maga, e maga. Ixi, ixi. Braviza, é braviza. Esse menino é barra. Olha, que braviza. Que braviza é esse, dígito? Que braviza é esse, dígito? Que braviza é esse, dígito? Que, dígito, que, dígito. Que saca com a barriga, dígito. Que felicidade, dígito. Que felicidade, dígito. Que felicidade, dígito. Magali, magali, magali. Vem, Lara. Lara. Ei, Lara. Ei, Lara. Ei, Lara. Ei, Lara. Ei, Rex. Ei, Rex, gordão. Ei, Rex, gorducho. Ei, Rex. Ei, Rex. Ei, Rex, gordão. Ei, Rex, gordão. Ei, Rex, gordão. Olha que vai estar aqui. Tem o que tem. Não, olha isso ali. Não, olha que vai. Vai viver aí. Ixi. Pode. Pode.